Muito obrigada, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PSD começa por cumprimentar a Sra. Inspetora-Geral, a Dra. Luísa Guimarães, e a Sra. Sub-Inspetora-Geral, a Dra. Maria Fernanda Campos. Cumprimentar também as Sras. e os Srs. Deputados. Dizer-lhes que, naturalmente, que o PSD vê com muita preocupação este conflito, este impasse laboral, mas, ao mesmo tempo, também temos esperança que aquilo que se passa cá em Portugal e com os trabalhadores portugueses possa ter um desenvolvimento e uma resolução tão célebre como aquela que vai acontecendo com uma aproximação do diálogo da empresa com os representantes dos trabalhadores noutros países, como é o caso da Itália, que tem feito alguma evolução nas negociações. Nós lemos com atenção e com particular interesse a notícia dos últimos dias de que a transportadora aérea está muito empenhada em criar novas rotas a partir do nosso país, portanto, isto é um sinal de que a empresa valoriza o potencial que tem a partir do nosso território, entende que é um território competitivo onde a empresa se pode expandir, mas é preciso dizer que os trabalhadores que são utilizados nesse investimento ou nesse reforço da posição em Portugal também sejam bem tratados e que os seus direitos sejam respeitados e que as condições de trabalho tenham alguma dignidade. Neste sentido, é preciso realçar algo que está patente na posição do PSD à medida que estes conflitos vão surgindo nestas grandes empresas e que nos distingue naturalmente, e isso é público, daquela que é a posição que o Bloco de Esquerda e que o PCP vai assumindo. Em tempos, o Partido Socialista também tinha esta abordagem que nós temos destes conflitos laborais. Neste momento, está numa posição diferente, mais radical, mas o que me interessa é fazer valer a nossa. E aquilo que o PSD refere relativamente a estes conflitos é que nós valorizamos sempre, sempre, numa primeira fase, um diálogo saudável e que as negociações possam decorrer com normalidade entre a empresa e os representantes dos trabalhadores. Posto isto, e caso não surja este desenvolvimento natural, é preciso perceber se os organismos da administração pública estão a atuar devidamente para fiscalizar este conflito. Temos sempre um discurso muito moderado nestas matérias, muito moderado. E valorizamos muito o papel que a autoridade para as condições de trabalho tem nestas matérias. Valorizamos muito, valorizamos mesmo muito uma autoridade e um organismo que trabalha muitas vezes sem os recursos humanos, os técnicos suficientes. Sabemos como deve ser difícil trabalhar sem os recursos humanos abundantes que qualquer dirigente gostaria de ter na administração pública e, portanto, percebemos que o PCP e o Bloco de Esquerda apresentaram aqui uma insatisfação muito notória naquilo que é a atuação da ACT, mas o Bloco de Esquerda e o PCP fazem parte desta solução de governo e aquilo que foi prometido por este governo foi que, no âmbito daquilo que era o reforço de meios da ACT, e refirmo-me também aqui aos recursos humanos, que isso iria acontecer. E, portanto, a minha pergunta, senhora inspetora, era precisamente, e notei também nas suas palavras, algum incómodo, alguma necessidade de referir que o trabalho poderia ter sido desenvolvido com mais celeridade se os meios também fossem outros, quando se refere que, pronto, são ações inspetivas complicadas, porque os documentos surgem em inglês, porque obriga a deslocações, porque os diálogos com os trabalhadores também não são feitos muitas vezes na nossa língua, em português, e, portanto, percebi que há aqui uma complexidade necessidade destas ações inspetivas que foram traduzidas na sua explicação. E eu pergunto-lhe se, face a essas dificuldades que sentiu, alguma vez as reportou à tutela, e se a tutela lhe disponibilizou mais meios para que este impasse, que já ouvimos há meses, na comunicação social, tenha, assim, um fim mais célebre. E, portanto, a segunda questão que eu gostava de colocar era o seguinte, nós percebemos, pelas suas palavras, que a atuação da ACT fruto daqui da interferência do direito laboral irlandês é uma atuação um pouco limitada. Digamos que, pelas palavras da senhora inspetora, a dimensão do conflito, aquilo que ouvimos na comunicação social, o que ouvimos também da parte dos representantes, dos trabalhadores, pelas suas palavras, não estão carregadas com muita emoção, que é assim que deve estar um dirigente da administração pública, sem emoção e com mais apresentação de factos e de questões técnicas, percebemos que a atuação é limitada. Ora bem, se a atuação da ACT é limitada, eu pergunto-lhe, porque é uma empresa com enorme impacto na economia do nosso país e na vida dos portugueses, são milhares e milhares de portugueses que recorrem a esta transportadora aérea diariamente, pergunto-lhe se teve conhecimento de alguma intervenção do governo por parte dos seus ministros, para que este impasse tenha uma solução mais rápida à vista. Muito obrigada, senhora inspetora, muito obrigada, senhor presidente.